O aparecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição E aí tranquilo The Kplay, aqui trazendo mais um vídeo pro canal The Kplay Desta vez galera, estamos aqui com mais um vídeo no Skymin Games Tô aqui com o Argerito E tô aqui com o Kawan Galera, a gente vai jogar mais uma partidinha de Skywars Não, mais uma não, uma partidinha de Skywars Porque é o último vídeo, quem participou foi o Argerito no Eggwars É, vamos lá, eu vou puxar o 6, eu vou puxar o 6 Vou puxar o 6, vai no modo solo, sem coisa Não sobe não, vai ficar no Mega Quê? É o Mega no Mega e no 3 Ah, como assim? Você foi desconectado? Caramba, deixa eu conectar, meu Ah, o Mega é muito complicado de ganhar, velho Quem ganhar quantas vezes? Não tem como fazer tudo isso de kills, mano? Ah, é no Mega tem como, né? Bora Hora do show Oh, buguei Dá um pouco de coisa Ah, pegaram até a espada, meu Como que não? Olha você aqui Ah, não é ele, não Poxa, cadê vocês? Vocês não vieram no mesmo time que eu? Eu tô aqui, eu tô atrás de mim Ah, tá Como que você não foi puxado, Calma? Não foi puxado Dá barra P e escreve uma mensagem Dá barra P e mensagem Ah, não, você tá no parte sim, velho Você foi puxado sim, mano Oxe, como assim, mano? Espero acabar daqui que o Noy tenta puxar de novo Serve, já faz ponte, já faz ponte Vai, 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 vai Vai, fião, vai, fião Ai, que lag do caramba Eu não consigo dar speed Caramba Bora, bora matar eles Bora matar, bora matar, bora matar Ah, cadê eles? Olha pra trás Nossa, eles nem veio aqui, mano Tem espada de sharpness aqui, caramba Cadê? Cadê? Mata ele, mano Mata ele, velho Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Eu foco nele, eu foco nele Não morri Ai, que burro Dá zero pra ele Cadê o seu jeito? Você morreu? Ah, mata ele, mata ele Hum, morreu Ó, vou puxar agora, hein Agora quero ver se vocês não vir Quero ver o K1 não vir K1, eu dei você, K1 Como é que você não tá vindo, mano? Mata uma parte de sharp Barra P, puxar Ah, não dá não Ah, porque a gente tá fazendo uma partida Como assim? Ah lá, é com X Ah, dá um baú pra mim Não veio espada pra mim, hein Ai, que ignorância Não veio espada pra mim, mano Oxi, como assim? Ah, que espada Oi? Eu não entrou não Eu sei que você não entrou, velho Tá bugado Eu vou puxar você na próxima Vem, vem, vem Faz ponte, faz ponte Faz ponte Bora Vem, vem, vem Bora, 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 bora Bora, Gerito Bora, Gerito Deixa o cara aí do... Ah, não acredito Ô, Gerito Se mata aí, mano Agerito Agerito Se mata Se mata logo, velho Pra mim poder puxar o 6 na próxima É quantos no modo Mega É 3 em cada time, não é? 3 É 3 em cada time É 3 em cada time Se mata, Gerito Eu sei Só que eu tenho Provavelmente a vanda de vocês Tá baixa pra caramba na calma Na... no vídeo Eu uso a Tube É por causa que eu acho que não tá pegando o volume do meu PC Tá pegando só o volume do headset Aí o volume do headset tá pegando bem fininho a voz de vocês Por causa da... Que eu tô só com o... O microfone do meu... O headset conectado Não tô com o fone Pode ir agora? Pode puxar? Tá Vamos ver se ele vai vir Eu vou aqui, ó Barra, parte, puxar Barra, parte, puxar Ah, tá de brincadeira Que bugou Aí, puxei Todo... Veio... Você veio, Cauã? Não Ah, mano Como assim, velho? Tá muito jogado Ela fica muito alvo Mano, sai e entra de novo Pelo amor de Deus Nossa, sharpness Que delícia Não é pra dois, velho Tá vindo três no time Só que tá vindo um cara estranho Com nós Tem peitoral Aí, a única coisa que me falta Pra ir pras tetas Ah, cadê o outro baú? Não tem peitoral pra mim, não? Pg Não tem peitoral pra mim, não, velho Como é que eu vou PVP ser peitoral? Olha, você viu que é double coins agora Você ganha 20 coins agora Cada uma 20 coins 20 coins? É o quê? É o quê? Eu vou é fazer meus ferrinhos aqui Pra ganhar dinheiro Ah, pensei de pedra Eu vou ficar aqui na ilha Farmando coisa pra mim Por causa que não veio peitoral pra mim Quem? Ô, Kawan Cadê você, velho? Aonde? Ah, não tem nem mesa de trabalho Ah, vou pra treta assim mesmo Precisa de peitoral, mano Cadê você, velho? Ô, louco! Cadê você? Eu tô sem peitoral Não posso ser uma treta sem peitoral Mata ele, mata ele Eu tô te ajudando Mas não tá dando certo Mata ele, mata ele Mata ele Eu vou morrer, vou morrer Tô sem peitoral Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Dei uma kill pelo menos Uma kill pelo menos Matei os dois Nossa, matei os dois Matei os dois Eu matei os dois Aí, veio peitoral Veio peitoral Veio peitoral Agora vai levar combo Vai levar combo Vai levar combo Vai levar combo Vem, vem, vem Só vem, mano Oxe, cadê o cara? O cara hacker Cara de hack, mano Vai morrer, passa Vem, passa Vem, passa Vem, passa, teta, mano Vem pra treta, velho Vem pra treta, mano Falou, mano Ele morreu Double kill Double kill Ah, não Foi morto por mim Não foi double kill De mim, não Ó, caralho Querendo vir pra treta Ah, eu vou Ah, eu do meu time Não, vai tá na parte final Vai tá na parte final do vídeo Vai aparecer na parte final Eu vou colocar ele Na edição É É É, vamos Pra treta Mano, você tá pedindo Não tem um Mata dentro Ah, não Eu não sei Onde tá os carinha Pra matar Eu matei dois já Matei três Quer dizer Eu acho Não, matei Sei lá Quanto que eu tenho Mano, você tá pedindo Não, eu te matou Quatro Sim, voltei Então os caras Já devem ter pegado O que de cois Será? Ah, 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 ah Vou morrer Eu vou morrer Nossa, morri pro Morri pro peidinho Quarenta coisas por duas vítimas Mas eu não matei três, não Não, eu sei Mas eu pensei que eu tinha matado três vítimas Não duas Vou puxar vocês Esses dias Esses dias aí Que eu tava jogando Sky Wars Eu acho que era no Era aqui mesmo Era aqui mesmo No Sky Minigames Eu tava jogando solo Sem ninguém Não tava gravando não É tipo É... Eu encontrei um dos staff Que era staff do meu servidor Eu encontrei um dos caras Que era staff do meu servidor Eu encontrei um dos caras Que era da staff Do meu servidor Ele era um staff Não, ele era staff Do meu servidor Eu joguei já com o login Nossa, até esqueci que eu tô gravando Mano, tá com muito Tá com muito minuto de vídeo Eu vou cancelar daqui a pouquinho Ah, você quer vir pra treta Você quer vir pra treta Você quer vir pra treta Tá se achando quem, meu filho Tá se achando que é quem 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 Ele vai matar, ele vai matar Ele vai matar Sabia Ó, eu vou finalizar o vídeo Então, galerinha Ô, que leg, mano Então, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei Se não gostou Pode clicar no gostei Por favor, comenta o motivo De você não ter gostado Que aí eu vou melhorar o vídeo Beleza? E... Então O canal do Argerito Eu vou colocar na descrição Que agora ele vai me falar Qual o canal Por causa que na antiga descrição Eu não tinha colocado Por causa que eu não sabia O canal dele E eu vou colocar O Kauan Você tem canal? Não Ai Eu tenho um vídeo de aula Então tá Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Falou Falou, galera E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.